Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite trago mais uma parábola. A história do Chico. O Chico era uma criança muito boa, muito humilde, mas de um coração muito grande. Ele vivia com o seu pai e sua mãe em uma casa humilde na roça. Vivia sua vida de forma simples. Certa vez apareceu na casa do Chico um primo rico, que ficava se exibindo, dizendo que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, que na sua casa tinham quatro carros, três andares, muitos brinquedos, bicicletas, celular e por aí vai. Ficava falando que tinha roupas da marca ali, da moda. E Chico ficou só ouvindo e ficou meio chateado com aquela situação. Se sentiu inferior, se sentiu sem valor algum. Então ele foi conversar com o seu pai a respeito disso. Ele foi até o trabalho encontrar seu pai e foi levar a marmita que sua mãe havia feito e mais um bolo delicioso. O seu pai agradeceu a marmita e ficou chateado com o que Chico falava a respeito de seu primo. O pai pensou, puxa, eu trabalho duro aqui na roça o dia todo, um sol forte na cabeça, tentando dar o meu melhor para o meu filho e ele está infeliz. Mas o pai continuou o seu trabalho na roça, enquanto Chico estava voltando para casa levando a marmita do seu pai e o que havia sobrado do delicioso bolo. No caminho, Chico, ele foi encontrando amigos, vizinhos e aproveitou para oferecer o resto do delicioso bolo a eles. Todos aceitaram com muita alegria e elogiavam a cozinheira, a mãe do Chico e ficavam conversando, dando risadas, falando do pai do Chico, que era uma pessoa muito boa, muito trabalhadora. E Chico continuou o seu caminho de volta para casa. Chegando perto ali da sua porteira, Chico refletiu, Senhor, obrigado. Eu hoje percebi que eu sou a pessoa mais rica do mundo, porque eu entendi, Senhor, que a riqueza não se mede pelo que cada um tem, e sim por aquilo que cada um é capaz de compartilhar. Vamos compartilhar o nosso amor, o nosso coração, o nosso tempo, gastar o nosso tempo para oferecer o nosso melhor àqueles que estão à nossa volta, aos nossos irmãos e irmãs. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então, você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. E o Senhor, E o Senhor. O Senhor so. A CIDADE NO BRASIL